Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? O vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa série de lembrancinhas fáceis e baratas e essa semana, né? Semana passada e essa semana também vão ser especial de Natal com enfeites de Natal E hoje eu trouxe mais um enfeitinho pra vocês, eu já gravei, se não me engano, quatro vídeos, se você não viu, corre pra ver Gente, assiste esse e corre pra ver os outros que eu tenho certeza que vocês vão amar, então não percam nenhum vídeo, tá bom? E hoje eu vim trazer esse enfeite aqui pra vocês, ó, que ele serve pra enfeite de porta, ó Ou pra enfeite de árvore também, colocar num cantinho, decorar a parede da casa, olha que lindo, gente Então eu vim ensinar esse enfeite de árvore super barato e fácil de fazer Lembrando que todos os moldes eu pego sempre na internet, né? Você pode digitar lá o molde que você quer, de Papai Noel, de Rol 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 Que vai aparecer os moldes e vocês podem fazer aquela técnica que eu já ensinei pra vocês, né? Do papel em cima do celular e passar o molde Ou se vocês quiserem, ou se você tiver impressora também, pode imprimir e passar pro EVA Também que dá super certo também Mas se vocês quiserem todos os moldes que eu uso, que eu usei aqui hoje Ou os moldes que eu usei nos outros vídeos, gente É só me chamar lá no Instagram, tá? Me segue lá e me chama no direct que eu passo pra vocês, tá bom? Vou deixar meu Instagram passando aqui Pra vocês irem lá, me seguirem e me pedirem os moldes que eu passo tudo pra vocês Os moldes exatos que eu fiz, as minhas lembrancinhas e as minhas coisas, tá bom, meus amores? Então já deixe seu like no começo do vídeo pra você não esquecer, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeos Vamos parar de falar e bora pro passo a passo Então vamos lá, gente Pra fazer esse enfeite de Natal Você vai precisar de EVA vermelho, branco, bege e verde, tá bom? E vamos ver quantos centímetros de fita de cetim vocês vão precisar também Ó, vão precisar de 40 centímetros Que tá maior do que minha régua aqui Vocês vão precisar de 40 centímetros de fita de cetim vermelho Ou da cor que vocês quiserem, tá bom? Cola instantânea, caneta permanente Tinta para tecido Palito de dente pra poder fazer o pinguinho do olho do Papai Noel E blush pra fazer os detalhes do Papai Noel também Esse Papai Noel é o mesmo molde que eu já havia ensinado pra vocês Como enfeite de árvore de Natal É o mesmo molde, é o mesmo tamanho, tá bom? E todos os moldes, o Ho 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 e o Papai Noel Eu tirei tudo da internet Então é só vocês digitarem lá que vai aparecer vários moldes de Papai Noel Não precisa ser exatamente esse Mas vai aparecer vários Vocês podem pegar o que vocês... mais agradar a vocês, tá? E a imagem do Ho 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 Que aí eu fiz, ó Dois verdes E um vermelho Então vamos pra montagem, gente Eu não vou... eu vou começar pelo Papai Noel Eu não vou fazer o passo a passo com vocês Vocês só vão me seguindo aí pra mim Enquanto eu faço Não vou fazer o passo a passo, por quê? Porque já tem o passo a passo desse Papai Noel aqui no canal Então é só você ir lá, dar uma olhadinha no passo a passo dele Quanto centímetro, tudo certinho Só vocês irem que é a mesma coisa, tá bom? Então só pro vídeo não ficar muito enjoativo Então é só você ir lá, dar uma olhadinha no passo a passo Então é só você ir lá, dar uma olhadinha no passo a passo Então é só você ir lá, dar uma olhadinha no passo a passo Pronto, gente, ó Meu Papai Noel já tá pronto Tá vendo? Então se você quiser ver o passo a passo As medidas tudo certinho explicando É só vocês assistirem o outro vídeo Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, tá bom? Pra vocês irem lá Assistir o passo a passo desse Papai Noel aqui Então agora vamos pra montagem, gente, ó Vocês vão pegar Antes de você pegar a fita Nós temos que fazer uns detalhes aqui Nessas letrinhas aqui Que eu tinha esquecido Você vai pegar a caneta permanente Vai fazer risquinhos em toda a volta da letra, tá? Eu vou fazer um aqui E vou mostrar pra vocês Olha, gente, ó Vai ficar assim Tá vendo, ó Vai ficar assim Aí eu acabei de fazer o contorno Do O aqui, ó Pra ficar bem bonitinho Agora eu vou fazer em todos E volto depois pra gente só montar Tá bom? Prontinho, gente Agora sim Papai Noel pronto E as letras prontas Agora sim nós vamos pra montagem Vocês vão medir mais ou menos, gente Uns 10 centímetros aqui em cima, ó Ó, mais ou menos aqui Aí você põe o dedo Aí você vai dar um pingo de cola Mais ou menos onde que você colocou o dedo Aí você vai dar um pinguinho de cola aqui E vai vir, vai dobrar, ó A fitinha Assim, ó A ponta da nossa fita Tá vendo? Pra ficar assim, ó Você mede 10 centímetros mais ou menos Dá um pinguinho de cola E dobra a fitinha assim Pra ficar com esse efeito aqui em cima, ó Tá vendo? Agora nós vamos colar Os bichinhos, né? As imagens Primeiro nós vamos colar o Papai Noel Aí pra tampar essa emenda Você vai colocar o gorrinho do Papai Noel Aqui na emenda Tá vendo? A emenda tá aqui E você vai começar colando o gorrinho aqui em cima Tá vendo? Então você vai passar cola Na fita Ó, você vai passar cola na fita E vai colocar O nosso Papai Noel Começando lá da emenda, ó Tá vendo? Ó Deixa eu baixar aqui, né? Aí agora você vai fazer a mesma coisa com os outros Aqui nesse caso eu não vou passar na fita não Vou passar na letra Aí eu vou passar aqui no meio, ó Entre as duas letras Aí eu vou passar Deixa eu ver se é aqui mesmo, né? É Aí eu vou passar cola aqui Entre as letras E colar, né? Começando pelo verde Tá vendo? Ó Aí vai ficando assim Agora eu vou colar os outros Depois eu volto com vocês Com tudo pronto Música 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 Gente, ó E tá pronto, ó O nosso enfeite Tá vendo? Aí antes de finalizar aqui com vocês Gente Eu só vou fazer uns risquinhos aqui Em volta Do círculo da letra Que eu achei que tá faltando alguma coisa aqui Aí é os risquinhos, ó Vou fazer aqui e já mostro pra vocês Aí sim Pra gente poder finalizar esse vídeo Aí, gente, ó Ficou pronto Aí aqui sobrou um pedacinho de fita de cetim Eu só dei um pinguinho de cola E dobrei a pontinha Pro lado de dentro Mas ficou assim, ó Espero muito que vocês tenham gostado E aí, meus amores? Gostaram do vídeo? Espero muito que tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra ficar por dentro de todos os outros vídeos Que eu postar Dessa série Que tá em um perdível especial de Natal Tenho certeza que vocês vão amar todos os vídeos E depois, né Os vídeos do canal tradicional Que eu sempre posto também Tá bom, meus amores? Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau